E aí E aí E aí E aí E aí Não porque tá mais cedo rapaz funcionário que dá Império Olá galera vamos fazer um vídeo aqui ó Mostrar as isca para os Dourados As melhores aqui da Da nossa região da região aqui do MS Se quiser pegar dourado Essas isca aqui ó Essa é as isca Primeira que eu indico aqui E o pessoal Fala muito Teve resultado Sagita rapaziada Essa é a isca Isca garaté reforçada Pitão inteiriço Não tenho que falar dessa isca Piracanjuba Piracanjuba Dourado Entra muito nela Depois temos Dançarina CMC Também pega dourado grande Dourado grande e dourado pequeno O Fred regaçou nela Verdade Fred eu vendi uma daqui da loja Ele comprou aqui A verde cê tá louco Bagaço Bagaço ela um dia só Bagaço isca OCL Big Little 80 Talvez o que você vai precisar Dar uma trocada nas garatéia dela De resto é a isca do momento Se quiser pegar dourado de metro Essa é a isca Essa é a isca Cara eu colocaria Power Mino Ainda antes da Biru Por causa das garatéia dela Garatéia Alner Garatéia que tem uma angulatura mais aberta Segura muito mais dourado do que outras garatéia Pessoal que pesca muito Rio Grande do Sul Tem trocado a maioria de todas as isca por esse modelo de garatéia Alner Algumas outras marcas tem esse modelo também A principal é a Alner Tem a grande Power Mino 120 e Power Mino 100 Pega pintado também tá Pintado e dourado E outra isca top A isca do maior capturador de dourados De barranco ou de caiaque Rito Ortiz É a isca dele Essa isca é coringa Isca coringa rapaziada Essa é a Principalmente tanto nessa cor Essa verdinha Tanto a cabeça vermelha também Funciona super bem Muito resultado Essa o pescador tem que ter na caixa Copa Black que o pessoal já conhece Isquinha coringuinha aí Bem bacana Dançarina 80 também rapaziada Nesse mesmo modelo de iscas pequena Essa chama dourada Essa aqui dourado Fiapera vem que vem se babando nela Grande e pequeno também Show de bola hein Charuta Outra isca legal Só que no dia O cara que desenvolveu essa isca Ele tava de mal com a vida Ô isca feia do Jânio Vai tomar no zói Acho que a isca mais feia que tem no mercado é essa isca Mas seleciona dourado Grande De classe Pega também Pessoal Costuma falar Eu uso anacho pra pegar pintado Realmente Pegou muito pintado Temporada passada aqui na região Só que dourado gente Só entra dourado de classe nessa isca Só dourado grande É uma isca Muito boa cara Infelizmente é muito boa essa isca E a tia isca Não acertou no design Mas na produtividade dela Jesus do céu Muito boa E a irmã da Biru né Justamente A irmã da Biru A irmã mais velha Isca Yamazaki Essa dá trabalho hein Isca do japonês nervoso Essa isquinha aqui cara Eu acho uma das isca do momento nossa Essa tá estourada Tá estourada aqui na região Outras região A bruta Garaté reforçada Pitão inteiriço Uma isca que aguenta a pau Da mesma linha Yamazaki Que também funciona muito aqui A brutona pra pintado E a brutinha Na época da Piracanjuba Vai estourar São excelentes iscas Podem vestir que aqui é qualidade Nessa isca aí Mudando Dessas linhas aqui A gente vem pra linha Alguns modelos de Rapala Também que funciona bem É... Shed Rap Rapala Shed Rap 9 Essa lá no Miranda Pô Miranda Chora Igual o Rito falou Miranda Amambai Pantanal ali Corumbá Funciona super bem cara Uma isca ali que dá muito resultado Nessas mesmas regiões A Float Magnum Também cara Excelente isca Nessa cor aqui teve alguns dias atrás O pessoal bagaçou no dourado essa isca Jesus Nesse mesmo formato de isca A gente tem a isca mais rara acho que do momento Da rapala Da rapala Essa é a tal da mosca branca Tá difícil de achar Rapala Magno Barra Magno Essa isca é fenomenal Essa aqui é a barra magno galera É isca tanto no pintado como no dourado Dos grandes peixes É... tem um trabalho incrível Porém Ela só não resiste muito Só que a gente prefere mais Ter resultado do que não ter nada né Então essa aqui é a isca Depois Essa aqui É a isca do maior Cara Gente fina que eu conheço Isca do Marcos Arroz Rei do TBT O rei do TBT É o que dizem por aí Super Shed Super Shed 14 Rapala O pessoal usa muito fora essa isca Pra currículo Mas aqui no arremesso no bait Muito dourado grande Você usou né? Você usou e pegou? Usei ela um dia duas capturas de dourados 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 Pegou dourados Pegou dourados Teve companheiros nossos Que tirou pintado nela Piracanjuba Foi a isca do momento DT10 Tem a DT6 também que é muito boa A DT10 é a Fatal É a Fatal Essa aqui a gente tentou Ele puxar mais as iscas Pra dourado É que nós usa aqui né Que é as iscas da nossa região Todo mundo usa É as iscas que dá muito resultado aqui E a gente vai fazer também Um das iscas do pintado Tá jóia? Bora galera Bora pra cima Vou pular aqui na... Tá? Nossa Oi Ricão Valeu mano velho Valeu valeu Pô fiz um vídeo hoje Eu venejando sempre Aqui é a isca do Marcos Arroz 2 O rei do TBT Aí o Rito O rei do TBT Hehehehehe Afez com a cena hein O Snap que eu uso é esse aqui, galera. A linha que eu uso é essa aqui, galera, Max Force, 0,34mm, o líder 0,70mm. Tartilha, Titan Pro, 12.000 e a Brisa. Tartilha, 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 Tartilha.